Pô, coloca uma música aí. Ah, claro. Coloca outra. Outra? Bota uma de outro cantor. Ah, não dá. Como assim não dá? Então, desde que a Virginia Fonseca virou presidente, ela proibiu tocar outras músicas sem ser do Zé Felipe. Senão o quê? Não tem mais chuveiro elétrico? Não, a gente toma banho com água na temperatura ambiente mesmo. Ah. Ai, que temperatura ambiente, a água tá pelando. Então, é porque é temperatura ambiente de 65 graus, né? Meu celular novo. Nossa, mas por que você trocou de celular de novo? Ué, porque o meu antigo eu já tinha comprado ontem. Então, você ficou um dia com o celular. É, que iPhone, né? A saúde da bateria já tava uma bosta. Esse daqui é Samsung. A bateria dura 460 dias.